Olá pessoas do YouTube, aqui é o Inreto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês, como prometido, o nosso book haul da Bienal do Livro. E talvez eu tenha exagerado um pouco, pois é. Sim, a Bienal ainda não acabou, eu ainda vou para o último dia, no domingo, dia 10, porém, eu já posso considerar as minhas compras como fechadas, porque eu acabei aproveitando muita promoção, muita outlet. E é por esse motivo que a gente está com essa verdadeira torre, que eu não estou conseguindo nem segurar e vou deixar aqui do lado. Mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar aqui vocês deixando o gostei no início do vídeo. Os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. E como diz o ditado, em Terra de Algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão. E vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de que, claro, está ajudando bastante a esse pequeno botão de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de conversa e começar de fato esse book haul. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem. Aqui estamos nós na primeira parte desse book haul da Bienal do Livro. Hoje é dia 2. Eu fui ontem, dia 1. E apenas ontem, em apenas algumas horas da Bienal do Livro, eu trouxe isso tudo para casa. Trouxe isso aqui também. Então como ontem eu meio que já me descontrolei nas promoções, eu vou gravar essa primeira parte hoje para não deixar acumular. E enfim, vamos usar o que interessa, não é mesmo? Antes de começar com os livros, vamos começar com brindes que eu peguei, né? Tem o estande da Amazon lá no Rio Centro, no pavilhão azul. Se você é assinante do Kindle Limited ou se você assinar o Kindle Limited lá no estande mesmo, você ganha a Eco Bag. Super boa. E se você participasse de um joguinho lá, montando a capa da sua história, você ganhava também esse copo com tampinha e tal. De graça. Mas foram os brindes que eu peguei lá no Rio Centro. Vamos começar agora com os livros de fato, não é mesmo? Vou começar com Companhia das Letras, porque eu sei que eu não vou receber esse livro da seguinte, por isso eu decidi comprar lá. E ele é o lançamento de um livro que ainda está em pré-venda. Ele só vai sair no final do mês, mas já tinha disponível lá no estande da seguinte com desconto. Não poderia ser outro, além de Eu Nessei Pra Isso, de Alice Oseman, quem criou o Hotstopper, né? Esse aqui é um livro em prosa e de um tamanho maior do que os livros da Roco. Mas vamos fazer o quê? Não é mesmo? Deixa eu abrir aqui. Oficialmente o livro ainda não saiu. Ele está com uma venda adiantada lá na bienal do livro. É uma ilustração de Alice Oseman. A entrada. O marcador que sempre vem, né? Na orelha traseira de Eu Nessei Pra Isso. Esse, eu confesso, que sempre foi o livro em prosa de Alice Oseman que sempre chamou a minha atenção. Mas como eu comprei esse livro lá no estande, eu ganhei de brinde o pôster com a ilustração completa da capa do livro. E também ganhei um pin. Aqui o pin de guitarrinha que você ganha na compra do pré-lançamento de Eu Nessei Pra Isso. E se eu não me engano, eu paguei R$43 nesse livro aqui. Mas é sobre isso. Já garanti a minha edição de Eu Nessei Pra Isso lá na bienal. Vamos passar para Globo Livros. Como falei pra vocês no blog, Globo Livros está com todo o catálogo da Alt saindo a R$20. E eu comprei dois livros. Um deles foi o Rumores da Cidade, do Lucas Rocha. Lucas Rocha, autor de Você Tem a Vida Inteira. Um dos meus livros favoritos da vida. Aquele livro é incrível. E, sério, poder comprar esse livro aqui por apenas R$20 não tem preço. Veio com um brinde, que é um card dos personagens do livro e com a capa aqui atrás. Enfim, esse livro aqui, se não me engano, os personagens são mais jovens do que os personagens de Você Tem a Vida Inteira. Eu acho que eles estão no ensino médio. Mas é um trabalho gráfico muito bonito, como sempre, de todos os livros da editora Alt. E eu li o Você Tem a Vida Inteira muito rápido. Então eu espero ler esse livro aqui bem rápido também. E as pessoas só elogiam. Falo que ele tem um gostinho de novela das seis. Vamos ver. No mesmo stand, eu comprei o lançamento para Ana com Amor, de Larissa Sirianni. Esse livro, ele meio que tem ligação, entre muitas aspas, com o Amor para o Issaise, que é outro livro da Larissa Sirianni, que eu já li há muito tempo. Larissa já estava lá no stand, já autografou para mim. Trabalho gráfico também impecável. Como todos os livros da Alt possuem. E, assim, todo mundo que lê fala que esse livro aqui é para chorar. Que esse livro é para você se despedaçar, se descabelar de tanto chorar. Então eu já estou indo ler muito preparado. Mas foi como eu disse. Eu paguei basicamente 20 reais nesses dois livros. Um deles é lançamento. Literalmente lançamento. E você não vai encontrar isso nem na Amazon. Então, imperdível esses preços no stand da Alt com toda a certeza. Chegou a vez da Intrínseca. Eu comprei apenas um livro lá. E era um livro que eu queria muito, muito, muito mesmo. Ele é lançamento desse ano. E só tinha uma edição dele na prateleira. Eu estou falando de The Dinastia Americana, da Tracy Leversey. Se eu não me engano, esse livro aqui vai falar sobre uma rapper que vai acabar namorando um príncipe do Reino Unido. E o escândalo que isso vai ser. Eu queria muito ler esse livro há muito tempo. Tanto que eu tenho ele no meu Kindle, graças a um presente da minha amiga Má. E agora eu tenho a edição física dele. Que, assim, não está nos melhores estados, eu confesso. Porém, assim, por 10 reais, eu não ligo. Eu já fiquei muito feliz de ter achado esse livro lá na Bienal por 10 reais, sabe? Então, com toda a certeza, vai ser uma das minhas próximas leituras. E eu fiquei muito feliz de ter pagado apenas 10 reais nele. Pois é. Chegando agora a Arqueiro. Eu também comprei um livro por 10 reais lá. E era outro livro que eu queria há muito tempo. Que é o Na Corda Bamba, de Kylie Raid. Esse livro aqui, ele é super hypado lá fora. É o Such an Affanade, se eu não me engano. Isso mesmo, Such an Affanade. A capa dele é diferente. A capa brasileira, ela é exclusiva daqui. Não é a mesma capa americana. Então, eu acho que isso meio que trouxe uma desconexão, né? Do que o pessoal via, do que acabou chegando aqui no Brasil. Mas, enfim, eu não ligo pra isso. Eu gosto muito da capa brasileira, sendo bem sincero. E estava apenas 10 reais. Apenas 10 reais no estande da Arqueiro. Eu não podia deixar passar e trouxe pra casa também. Agora, vamos passar para o Outlet do Grupo Industrial Record, que estava no Pavilhão Verde, que eu fiz um verdadeiro estrago. Por quê? Um livro, você pagava 20 reais. Três livros, você pagava 50 reais pelos três livros. Pois é. Inclusive, eu completei uma série nessa brincadeira. Vamos começar com esses três livros aqui. Que simplesmente foi uma trilogia. Que é Um Tom Mais Escuro de Magia, de Vi Esfuó. Sim, eu paguei 50 reais nesses três livros. Nesses calemaços. Não é a capa nova, né? Do boxe. Mas eu acho a capa nova do boxe horrorosa. Enfim, temos o primeiro livro, Um Tom Mais Escuro de Magia. Se eu não me engano, essa trilogia é uma fantasia urbana adulta. Eu sempre empurrei com a barriga ler essa trilogia. Mas agora está saindo um quarto volume. Não é mais uma trilogia. E eu já garanti os três livros que já foram publicados aqui no Brasil. O segundo livro foi Um Encontro de Sombras. Ele é bem mais grosso. Como vocês podem ver. Ele tem quantas páginas? 558 páginas. Só esse segundo volume aqui. E também comprei, obviamente, o terceiro volume. Uma Conjuração de Luz. Que é infinitamente maior do que os outros dois. Ele tem um pequeno defeito aqui. Mas, gente, eu paguei 50 reais pelos três livros. Eu não estava nem um pouco me importando por isso, sabe? Aqui já tem até capa de vingança. Que eu preciso para continuar a série de vilão. Agora que eu percebi que eu coloquei aqui dentro o marcador especial de Cantiga de Pássaros e Serpentes. Que a Ruko estava dando com o pôster do filme. Porque você tirava foto no painel do pôster do filme. E você ganhava de brinde. Mas foi como eu disse. Eu peguei esses três livros no outlet do Grupo Editorial Record. E paguei apenas 50 reais nesses três calhamaços. Mas não foram os únicos calhamaços que eu comprei nesse outlet, não. Também temos essa sacola aqui. Repleto de calhamaços. E são de livros de Dona Cassie Leclerc. Eu finalmente consegui pegar Contos da Academia de Caçadores de Sombras. Que é uma antologia que, se não me engano, são com os anos do Cyborg Lewis. Na Academia de Caçadores de Sombras após os acontecimentos de Cidade do Fogo Celestial. Eu queria essa antologia há muito tempo. Sempre esteve com um precinho meio salgado na Amazon. E eu acabei conseguindo no outlet nessa promoção de três livros por 50. Da Cassandra Clare eu também comprei. Senhor das Sombras, o segundo volume da série Os Artifícios das Estrelas. Eu já li o primeiro livro no lançamento dele há muito tempo. Acho até que eu preciso reler. E eu acabei encontrando lá no outlet do Grupo Editorial Record e trouxe pra casa. Não é a versão holográfica, ele é a versão lisa. Mas assim, gente, por essa promoção eu não me importo mesmo. E eu também comprei o Rainha do Ar e da Escuridão junto com o Senhor das Sombras. Então eu já garanti essa trilogia do Shadowhunters completas. Eu preciso tirar essa etiqueta aqui. Mas depois com calma e um pouco de acetona eu consigo tirar essa etiqueta com toda certeza. E assim, esse tá em perfeito estado. Tá em perfeito estado mesmo. E é o Senhor Calhamaço. Ele tem quantas páginas? 727 páginas. Então, acrescentei mais livros de Dona Cassandra Clare aqui. A minha coleção de Os Instrumentos Mortais, Caçadores das Sombras. E é sobre isso. Mas eu ainda tenho mais coisa do outlet pra mostrar pra vocês. E também trouxe mais dois livrinhos do outlet. O primeiro deles foi As Deventuras de Earthless, de Andrew Sheen Greer, que saiu aqui no Brasil pelo selo principal da editora Record. Ele ganhou um Pulitzer em 2018 com esse livro aqui. E se não me engano vai contar a história desse personagem, um LGBTQIA+, de mais de 40 anos, que está acabando de sair de um relacionamento muito longo. E ele tá meio que viajando pelo mundo para se descobrir. Eu tinha muita curiosidade em ler Arthur Lass há muito, muito, muito tempo. Uou! E finalmente está aqui na minha coleção, graças ao outlet da Bienal. E por último, do primeiro dia, eu comprei A Poeta X, de Elizabeth Aceveiro. que saiu pela editora Galera. Esse é o primeiro livro da autora de Em Fogo Alto. Eu já li agora que ele se foi. É um livro extremamente emocional e impactante. E também é narrado em formas de versos, assim como é o A Poeta X. A minha amiga Mar falou muito bem desse livro pra mim. Muito bem mesmo. Super elogiou e eu já estava com ele no meu radar há muito tempo. Eu acabei garantindo esse livro lá no outlet da Record. E no total, só do primeiro dia, eu peguei isso tudo aqui. Isso tudo aqui, gente. Só no meu primeiro dia. É sobre isso. Então, voltamos pra mais uma atualização desse nosso book haul da Bienal. E é o saldo de dois dias. Apesar de que um dia tem muito mais livro do que outro. Mas fomos por partes, não é mesmo? No domingo, eu fui na Bienal com os meus sobrinhos e comprei dois livros. Vou começar pelo D'Autografia, que é um livro nacional. O autor vai estar agora lá na feira e eu quero pegar meu autógrafo. Eu estou falando de Scary Boys, O Amor Está Na Pista, de Cássio Cipriano, lançado pela editora Caligari. Eu já li Scary Boys, tem vídeo opinião aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser conferir. É o primeiro livro jovem adulto do Cássio Cipriano. E eu me apaixonei completamente por essa história, sendo bem sincero. Então, quando eu vi que tinha Scary Boys lá na Bienal e que eu não precisava pagar frete, eu corri pra comprar e eu estava me segurando esse tempo todo pra finalmente ver o livro por dentro. Como vocês podem ver, essa é a capa do livro. A lombada e a contracapa. É uma ilustração lindíssima. Aqui nós temos os quatro personagens protagonistas da história. Olha, gente, ele é todo ilustrado. Sensacional. Aqui tem uma foto do Cássio. Enfim, eu já li, eu amei, eu dei cinco estrelas para Scary Boys e vai ter uma continuação. Mas enfim, foi uma das minhas compras de domingo. Depois eu passei no stand de Outlet, né, no pavilhão azul. Eu acabei pegando a HQ, a Senhora Bufferworth e o Barão Louco, da Julia Quinn, e ilustrado pela Violet Charles, que é a irmã mais nova da Julia Quinn e que eu estava passando o olho aqui. Ela fez esse trabalho antes de falecer. Ela acabou falecendo em um acidente de carro. O motorista estava bêbado e acabou atingindo ela. E, enfim, é um trabalho póstumo da irmã da Julia Quinn, que fez toda a ilustração da HQ. E, pelo que eu estava vendo, apesar de ser um romance de época, como as outras histórias da Julia Quinn, essa aqui tem mais um tom de comédia, sabe? Eu já estava bastante interessado, antes, em ler essa HQ do universo dos Bridgitons, né? E eu acabei pegando lá no stand de Outlet por R$20. Enfim, essas foram as minhas duas compras de domingo. Enfim, eu voltei essa semana lá na Bienal. Eu passei bem rapidinho, começo da manhã mesmo. E nessa passada rápida, eu comprei essas duas sacolas. Essas duas sacolas. Que, na verdade, tem várias outras sacolas aqui dentro. Primeiro, eu passei na Intrínseca, aqui, para comprar esse lançamento, que estava a R$30 no stand, na Amazon. O livro estava a R$50. Eu não poderia deixar passar de forma alguma. É o Visão Noturna, do Franklin Teixeira. É mais um livro nacional. Eu acompanho o Franklin nas redes sociais. E ele já vinha falando sobre essa história com o pseudônimo de Scooby-Doo gay há muito tempo, há muito tempo mesmo. Então, foi uma grata surpresa quando a Intrínseca anunciou que estava trazendo o livro dele. E eu achei essa capa maravilhosa, como vocês podem ver. Vai ser uma história de horror, com protagonismo LGBTQAP+. A diagramação dele está maravilhosa. Sério. Muito bem caprichado esse livro. Enfim, consegui por R$30. Eu queria muito esse livro. E o livro foi lançado, literalmente, na Bienal. Então, assim, foi uma baita promoção, de fato. Só que eu estava saindo do stand, aí eu olhei para a estante de promoções. Eu acabei comprando mais dois livros por R$10. Um deles foi o Magaki, que é Fantasmas, da Raina Telgeimer, autora de Coragem. É uma história infantil juvenil sobre duas irmãs que vivem em uma cidade de fantasmas. É toda colorida, essa HQ. Eu vi o lançamento dela, acho que no ano passado. Eu fiquei curioso e tal. E acabei contando, né, agora na Bienal, por apenas R$10. Então, eu não podia deixar passar. E vocês sabem o quanto eu estou lendo HQ durante esse ano. Então, eu acabei acrescentando a minha pilha de livros. E estava só R$10. Pois é. Só que a segunda compra, ela é mais engraçada. Porque eu comprei dinastia americana de novo. Como vocês viram, na outra entrada, eu já tinha comprado dinastia americana no primeiro dia que eu fui. Só que essa edição que eu comprei, ela está meio desgastada. Ela está meio acabadinha. E eu comprei no primeiro dia porque era a última do stand. Só que aí, no outro dia, eu acabei vendo que eles reporam, fizeram a reposição com edições novas. Aí eu falei, tá, eu vou dar para alguém, eu vou ver se minha subvenha gosta. Mas fazer promoção com ele eu não teria coragem, porque ele está bem acabadinho. Eu comprei por estar barato e porque eu queria muito essa edição física e por ele ser o último do stand quando eu cheguei lá na sexta-feira. Porém, eu tendo a oportunidade de comprar uma edição nova, eu acabei comprando. Não me julguem. Depois eu acabei dando outra passada na Globo Livros e comprei mais um livro por 20 reais. Foi A Maldição do Ex, de Rachel Hawkins. E que eu li no ano passado, em agosto, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. E assim, prefira a capa americana? Prefiro a capa americana. Mas por 20 reais, comprei logo o livro. Eu tenho algumas questões com relação a essa edição. Por exemplo, por colocar a Hitch Hawkins no livro, ao invés de Aaron Sterling. Principalmente nessa série aqui. E não tem nenhum indicativo de que é para um público mais velho do que acaba encontrando em sua alteza real. E como eu falei, eu prefiro a capa americana a essa capa brasileira aqui. Mas estava 20 reais na alt. E eu gosto da história. Então, acabei comprando. Pois é. Daí, como eu não poderia deixar de ser, eu passei no Outlet, no grupo Westerial Record, e comprei mais três livros. E o primeiro deles foi uma grata surpresa. Que foi Os Delírios de Natal, de Beck Brum, da Sophie Kinsella. O livro de Natal da série, que eu li no final do ano passado, se eu não me engano. Ele está com um valor cheio na Amazon. E eu acabei encontrando lá nesse Outlet, em perfeito estado, como vocês podem ver, olha. Ele só não agradaria muito às pessoas que não gostam de Folha Branca. Mas é uma Folha Branca bem grossa. E eu amei esse livro aqui. Foi o único livro da série Beck Brum que eu li até o momento. É uma história de Natal super gostosa de se ler. Então, eu precisava ter na minha coleção esse livro da Sophie Kinsella. No mesmo stand, eu peguei mais um livro da Cassandra Clare. Dessa vez, Fantasmas do Mercado das Sombras. Que, se eu não me engano, é a ontologia da trilogia Os Artifícios das Trevas. Ele é um pouco mais fino do que o Academia. E também estava nesse stand de Outlet. Não é edição holográfica. É a edição comum. Mas eu não ligo muito pra isso. Pra mim, completar essa série da Cassandra Clare, agora só falta o As Crônicas do Benny. Eu não me importo muito com a saga vitoriana. Então, eu não sou tão fã assim. Por isso, eu fico satisfeito mais com os livros contemporâneos mesmo do universo de Caçador e das Sombras. E, por último, teve a grande surpresa. Que foi achar a falta que me faz da série Desaparecidos da Mary Cabot nesse stand de Outlet. E foi bem engraçado, porque eu tenho esse livro na minha lista de desejados da Amazon há quase 5 anos. E o preço dele nunca abaixou. Nunca. E eu não estava esperando encontrar esse livro lá no Outlet. E encontrei. Na verdade, eu tinha encontrado até uma outra edição, que ela estava um pouco amarelada e tal. Mas aí, a minha amiga Natália, ela viu pra mim essa edição aqui com condições melhores, por assim dizer. E agora, eu finalmente tenho a coleção completa da série Desaparecidos. O quinto volume, ele é meio que considerado um livro extra. Assim como os livros adultos da série A Mediadora e O Diário da Princesa. Na verdade, esse livro aqui também são com os personagens adultos. Enfim, fiquei extremamente feliz de ter encontrado. E eu acabei comprando esses três livros lá no Outlet do Grupo Estereo Record. E pagar barato por livro caro é sempre uma maravilha. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ajudar que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui embaixo o gostei. Comentem aqui se já leram algum desses livros e pretendem ler. Vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Herber Neto, pra mais um vídeo especial da Bienal do Livro. Tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.